Hoje eu quero é festa, dançar bem agarradinha Sair um pouco da linha, vou cuidar de mim Hoje não tem mais essa de ficar bem quietinha Hoje a noite eu sou rainha e vai ser assim O fogo subiu, chegou a hora, um pouco você se for Agora guardo o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou O fogo subiu, chegou a hora, um pouco você se for Agora guardo o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou Se segura, se segura, se segura Oi, se joga direto comigo, deixa o som beijar seu ouvido Vai subir meu calor, me arrepio toda no som do tambor Se joga direto comigo, deixa o som beijar seu ouvido Vai subir meu calor, me arrepio toda no som do tambor O fogo subiu, chegou a hora, um pouco você se for Agora guardo o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou O fogo subiu, chegou a hora, um pouco você se for Agora guardo o segredo de Pandora, vem descobrir quem eu sou Se segura, se segura 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 Se segura Se segura Obrigado, gente! Beijo! Obrigado! Obrigado!